Vídeo novo se iniciando Tô vindo na área, tamo aqui na mansão Maromba Tamo aqui de quarentena Eu vou ensinar Sayuri empinar pipa Ela tem cara de quem foi criada em prédio Vamos ver Você já empinou pipa Na vida? Você tem uma cara que foi criada em prédio Não é feio falar, pô, nasci em prédio Eu vi o meu irmão empinando Aí você nasceu em prédio Você nasceu em prédio Ah, mas não tinha pipa Na sua quebrada? Tinha Só isso? E você não sabe fazer nada, não pipa? Quer aprender alguma coisa? Vamos ver se a gente consegue Fazer ela empinar E aí, pai? Será que ela consegue empinar a pipa? Claro que consegue, todo mundo consegue É muito fácil, tá ligado? Mas pega a linha branca É, vou ensinar ela com a linha branca A gente tem linha pura, galera Tem um pipa aqui Vamos ver, vamos tentar lá O que você tá falando aí, pai? Vai buscar a carne aí? O preteiro vai bancar o churrasco pra nós aí, ó Aí, ó Vai bancar mesmo, cara Poxa Linguiçinha, a melhor linguiçinha do Brasil, hein Cadê a frigobisa aqui, fortalecer? O pai, compra uns 20 pão pra nós aí Queijo ali, é 10 reais o queijo Caralho, os moleques Olha os moleques lá Põe outro, pai Põe outro, atário Põe outro Mexeu com a mansão maroba Então vamos ver se ela consegue empenar um pipa aqui, né Vamos pegar uma linha branca pra ela Mas antes de... Esse é o meu, né, mesmo? Cadê o prato limpo? Tem aqui? Aí, ó Fazer minha... Pegar minha comida Tá desanimada? Tá triste? Treino Treino na hora, hein? Treino também, sim? Tá lendo? É seu? Eu tenho um desse, eu acho Foi, Beto Tava fazendo live? Aí, pai Aí, frangão Pega a colher pra... Opa, linguiça não, pai Pega a colher pra nós pegar arroz Os caras tá... Vai vim na mão, hein? Você tem que... Aí, foi, na mão, pai Você vai tomar relo, velho Claro Que porra que você não vai ter feito Você que porra, mano Ô, Tiola Junior Pega uma vaca pequenininha, branca Que tem lá, o pai O papai tá aqui, viu? Cadê o meu, Beto? Vou vingar uma... A pipa do Davi Porque tem que honrar pra mansão, né Senão os caras saem mal falados Agora quem assustou hoje, pode nem ele, hein? Caralho, e a hora que ele virou Um barulhinho na cabeça do muralho Porra, mano Não tem que fazer nada Agora não tem que fazer nada Porra Dá um zoom Para de gravar e dá um zoom Na cara de decepção dele, moleque Os caras tão zoando, olha lá Filha da puta, perdi Vocês perderam mais duas Caralho, esse cara... Esse cara cortou, fica dando risada agora Filha da puta Que que foi, pai? Caralho, já tá gravando Não, vem se... O Ed, cara, chega aí, ó O cara desanimado do caralho Aí comeu, melhorou um pouquinho Mas não traz um copo d'água, velho Reclama que não tem talher Reclamou que a carne tava salgada, mas não traz uma carne Não, 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 falou que eu fiz o arroz sem sal Mas também nunca trouxe um quilo de arroz Carpa no arroz Mas você tá comendo Ó a fome como que é Passa fome no caralho Tá comendo a carne cuspida Que eu cuspi, você tá comendo Amanhã, fi, ó É o seguinte, duas pecinhas de picanha Um queijinho coalho Umas duas pecinhas de pão de alho E traz carvão também, cara Refrigerante Pô, você só come, 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 cara Já tá sendo chola, mano E traz preguiça pra galera? Não, você é louco Ó o Matheus, tá perto dele Já tá com sono Com sono já O Lucas nem se fala Já morreu Não, mas é sério, Matt Você poderia ser igual meu filho aqui, né Moleque trabalha Edita Faz vinheta Fala aí O que que você vê nos comentários A galera do canal falando do Matt É, preguiça O Matt, ele não tá inventando nada Ele não tá, o que mais Assim, eu vou ser sincero Tipo, editar vídeo Eu sei que é uma parada que leva tempo Se você não sentar na cadeira ali Ficar bastante tempo ali Tentando fazer as coisas É complicado, né Foi quase dois dias Então Aí a gente vem a gente todo dia Eu sei, mas Tipo, eu não tô julgando o seu trabalho, mano Tô dizendo assim Realmente um trabalho mais produzido Vai dar trece aí, hein É ratinho Mas é isso Pronto Eu falei pra ele algumas vezes Se ele quiser vir aqui Pra gente fazer uns trampos Pode colar A gente vai fazer algumas coisas Toma aí Não, o Matt é É o cara mais foda do mundo, pai Só que ele foi infectado pelo vírus da preguiça Mas que mundo é esse aí, velho? Que mundo é esse? O multiverso? Esse mundo aí que você tá falando Que ele é o mais foda do mundo? Porra, eu tô... Que mundo aqui? Pra mim, ser menos foda que o Matt Que mundo que eu tô vivendo? Caralho, tá... Chegou o frigobiso aí? Aí, chegando linguiça Tô assando churrasco Eu não foda Essa linguiça que é apimentada, pai? Essa é boa, hein? Essa é boa aí, pai Essa é gostosa Tem um grandão lá E aí, vai tentar deixar ela empinar, hein, pai? Se ela estiver tentando... Hã? Agora tem que ter cuidado Olha o pipão lá embaixo, pai Acho que ele deve estar por aqui, por trás da minha Mas seu pipa parece de criança, velho Olha isso, velho Olha a brincadeira O pipa parece de criança, velho Melhor isso aqui Olha o dos caras lá, ó Ué, essa daqui é mais apimentada, hein? Ah, vai Três quilos pra lá ir comendo Que isso aí, pai? Chuleta? Caralho, o cara comprou chuleta, velho Pai Porra, é a picanha, mano Acabou, velho Ah, dá licença, tá dando moral Ó, Thiago, com essa aí, são Dá dinheiro pra pião, não dá ousadia Fica isso aí, pai E aí, pai Meu Deus do livre, velho Come, cara, enche a barriga Chegou carne, hein, pai Cadê o sal, pai? Vai tudo, vai tudo Veio o red, hein, pai Veio o red também Red energético, velho de coco Vixe, mano Já sobe, já Prepara uma bola aí já, filho Tá louco? Tá difícil aí? Ele tá gostando a carro Pra deixar Preta Um pouquinho Descarregar um pouquinho Vai devagar Caralho, mano Caralho, mano Deixa eu ver Graveu ali Deixa eu te ensinar um pouquinho Descarregar Ó, tem que saber descarregar lá embaixo Ó, ó Ó, ó Ó Pra que isso? Lá embaixo Você tá dando zoom? Não Eu não sei dar zoom Ok Oi Vai subir pra quê? Vai subir pra quê? Ó, o que tinha pegado a força, hein Deixa eu ver Ó a força dele, sente? Segura Caralho Como que isso vira? Ah, é Não consigo explicar, mano Como é que vira? Ó, ideia é coisa de amador, ó De a pouco, ó Qual que é a sensação De se sentir a força De um pipa? O que que é? Ah, estranho Eu quero virar pra baixo Ah, tem que É, mais ou menos assim Mais ou menos Ah, não sei, mano Como é que solta a pipa também, né Fazer, ensinar alguém pra pipa É difícil, mano Caraca, os moleque Tá lá embaixo Pega aí Vou mostrar pra você Perdeu, pai? Pra quem? Ó lá Fiquei comendo a minha Olha lá os grandão lá Os grandão tá como? Os caras pegam muita Pega Tá tendo, pai? Eu sou maroma, pai Tá difícil aqui Mano, é difícil explicar Segura, deixa eu te mostrar Ó, tem que Mano, eu não sei empinar É ensinar, ó Mas tem que descarregando Ó, descarrega Ó Ó, vamos pra esquerda Ó, pra esquerda Ó Tem que dar toque e descarregar Dá toque e descarregar Aí pra direita agora, ó Aí você vem pra cá Vai ter que descarregando Porque tá muito forte Ó a força como tá Segura Tá forte? Ensina ela ali, pai Que eu não sei ensinar, mano Desbicar Aqui, aqui, ó Tô finalizando o vídeo, galera Siga como é difícil ensinar Alguém que ter na pipa, né Principalmente Uma menina, né Embaçado, mas É o que a gente tá tendo Né Quarentena total Aí a gente tá ficando Só na mansão maromba E casa Eu não tô conselhando Ninguém Não tô conselhando Não, é regra Ninguém sai, né E ninguém entra na mansão Somente os pedreiros Que tão finalizando a obra, né Pintura Interno Eu tava vendo A coletiva de imprensa Aí do Bolsonaro Ele Diz que vai normalizar Eu creio que não é A melhor solução Mas ele tá pensando Na economia Mas por enquanto A gente tá em casa Não tô Não tomei nenhuma medida Pra sair de casa Não mudei nenhuma rotina Na quarentena Tô em casa Eu aconselhei todos Da mansão também Ficar em casa Por isso que eu comprei Uma sinuca Né Tem uma sinuca Tô vendo até um pimbolinho Né Pra gente fazer conteúdo Pra vocês aí Na mansão maromba Então fideliza no like Fideliza no comentário Tem tubo, não tem like